Olá, amantes da natureza e admiradores dos encantadores sons dos pássaros. Bem-vindos ao nosso canal Animais pelo Mundo, onde exploramos a diversidade e a beleza da fauna global. Hoje vamos embarcar em uma jornada sonora e visual pelo universo dos canários belgas, aves conhecidas não apenas por sua plumagem vibrante, mas também por seus cantos melodiosos que encantam ouvidos ao redor do mundo. Por isso, prepare-se para conhecer cinco dessas incríveis aves, cada uma com sua personalidade e canto único. Vamos começar com o primeiro protagonista desta sinfonia natural, o canário belga amarelo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Canário Belga Salsa. Canário Belga Salsa. Canário Belga Vermelho. Canário Belga Salsa. 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 Se inscreva no canal. 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 Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares que também são apaixonados por pássaros e pela natureza. E claro, inscreva-se no canal, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Aqui sempre trazemos conteúdo novo e fascinante sobre as mais diversas espécies animais, suas peculiaridades e belezas. A sua participação é muito importante para nós, então deixe nos comentários qual foi o seu canário favorito.